Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo Descomplicando o ISD. Se vocês ainda não viram os outros três vídeos sobre a Agenda 2030, como implementar o ISD e os grandes marcos, bom, voltem aí no YouTube e procurem, que tenho certeza que vai ser incrível para que vocês entendam toda essa trajetória. Estamos aqui hoje para falar sobre indicadores. Uma das partes extremamente importantes, então, uma vez que a gente definiu os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, priorizamos esses objetivos dentro das nossas empresas, nós precisamos agora mergulhar nessas questões de indicadores para saber aonde estamos agora e aonde vamos chegar, aonde precisamos chegar para que consigamos entregar para as nossas partes interessadas, aos nossos acionistas, de fato, todas as questões correlacionadas ao capitalismo para o stakeholder. Então, vamos começar. Para falarmos de indicadores, vamos começar pelos indicadores do meio ambiente. Mas, antes disso, eu queria falar para vocês, convidar vocês a fazerem uma breve viagem. Então, vamos imaginar que a gente está fora, no espaço, olhando o nosso planeta Terra de cima. Quando nós olhamos o nosso planeta Terra de cima, nós vamos descendo. E aí, nós enxergamos o quê? Enxergamos os mares, enxergamos os rios, enxergamos as nossas florestas. E enxergamos aí, quando pousamos, começamos a ver todas as questões dos seres humanos, encontramos os nossos animais, encontramos também todos os aspectos de resíduos. Então, quando a gente fala de indicador, a gente precisa se colocar muito e entender o que, nessas questões de meio ambiente, nós temos de geração de impacto para com o meio ambiente. Nós precisamos fazer esse levantamento. Então, para requisitos básicos hoje, que são obrigatórios para reportes, mas não só para reportes, mas você, para manter a sua empresa a longo prazo, sendo sustentável, precisa ser levantado alguns requisitos. Então, são eles. Vamos começar com o uso de energia e emissões de gases de efeito estufa. Então, hoje, a agenda do clima tem se falado muito. Acho que vocês devem já ter ouvido bastante. Muitas empresas já, de muitos continentes, falando sobre suas neutralizações. Mas, para que isso aconteça, essa neutralização aconteça, você precisa, primeiro, ter um inventário de carbono dentro da sua empresa. Não importa se a sua empresa é de tecnologia, não importa se a sua empresa é de insumos, você precisa ter esse inventário de carbono. Então, você cria esse inventário de carbono e, desse inventário, você consegue criar um plano para essa neutralização acontecer e, também, em muitos casos, zerar essas emissões com implementos de tecnologias e outras formas de processos dentro da sua empresa. Então, isso é extremamente importante. Toda a questão de energia também é importante ser levantada. Então, dentro desse inventário, sai toda a questão de energia que é gasto na sua empresa, nos seus processos, nos seus produtos, nas suas entregas. E é muito importante você não esquecer dos escopos. Então, trazer o escopo 3 também, que é a sua cadeia de fornecedor para dentro do seu escopo de gases, porque tudo está correlacionado. Depois, a gente olha para o ecossistema. Então, a gente precisa saber sobre o que está sendo feito dos marcos regulatórios. Então, nas questões de meio ambiente, como que está o seu posicionamento. Depois, a gente entra na questão da água. Então, como que está o seu inventário, hoje, de água? Quais são as suas medidas para implementação de contaminação, para parar com contaminações de fontes de água? Se você não é uma empresa que tenha isso, você entra apenas na primeira parte, que é levantamento de água e uma previsão de como você consegue reduzir o consumo de água. Se você é uma empresa que usa, de fato, as fontes de água, e aí um outro processo precisa ser feito. E esses planos de redução e esses planos, eles têm que começar. Então, como a gente disse lá anteriormente, nós precisamos ter um inventário completo, nós precisamos ter um diagnóstico completo da sua empresa, para, então, fazer esse tratamento e traçar essas metas, esses compromissos públicos para o seu futuro. Então, é isso, pessoal, que eu queria entregar hoje. Nos vemos amanhã e vamos falar amanhã dos aspectos de governança de dentro da sua empresa. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!